Vamos conhecer agora a trajetória esportiva de Mayra Luísa. Mayra Luísa Araújo. Ela faz natação. Vocês se lembram que o Bom Dia tem esse cuidado de estar sempre trazendo profissionais aqui para o nosso programa? Para a gente estar apoiando e ao mesmo tempo falando e incentivando outras pessoas à prática esportiva? Ela hoje está acompanhada da sua mamãe, que é a Larissa Araújo. E ela vai conversar com a gente porque essa mãe dá muito apoio para essa filha, gente. Muito apoio. E você, mãe, que está em casa? Quando o teu filho quer ter uma prática esportiva, você também dá apoio? Você também participa? Porque eu sei que no dia a dia a mãe anda cansada, mas se tem algo que a mãe precisa descansar é no filho. Porque quando você participa de algo esportivo com o seu filho, você se diverte, você acompanha ele, você se sente mais mãe. E além de tudo isso, você vê seu filho feliz. E quando ele faz algo que ele gosta, melhor ainda, né? Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio essa filha maravilhosa e essa mamãe. Vou começar primeiro com a sua mãe, que é a responsabilidade da casa, tá bom? E aí, mamãe, tudo bem? Tudo bem. Estou super feliz de te receber aqui, contar um pouco da história da Mayra, né? E dizer como foi todo esse início aí da Mayra com o seu apoio. A Mayra, ela começou bem cedo. Ela começou aos três anos de idade, né? E ela, quando eu coloquei ela, foi só pra ela ter um esporte na vida dela, praticar alguma atividade. E ela começou a fazer a natação aos três, foi se desenvolvendo, até que ela chegou a um clube que o professor viu um potencial nela. Quer dizer, você na verdade é como toda mãe, levou pra ela se divertir. E aí você imaginou, tá aí um esporte interessante pra minha filha, que traz saúde, benefícios, né? Pro próprio pulmão, pro crescimento e desenvolvimento dela. Aí nem tu imaginava que ela tinha esse potencial? Nem eu. Foi um professor que viu o potencial nela pra transformar ela na vida. E esse potencial foi visto nela com que idade? Com cinco anos de idade. Você tá com quantos anos hoje, Mayra? Dez anos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? É um prazer estar recebendo vocês duas aqui no programa, pra gente falar sobre isso. Hoje você tá com quantos anos? Hoje eu tenho dez anos. Dez anos. Cinco anos se passaram. Desde quando esse professor te descobriu? Como é o nome dele? O professor que descobriu ela é o Erivan Caldas. O Erivan Caldas. E ele ainda acompanha ela? Não, no momento a gente não teve como continuar no clube que ele estava, né? E aí a gente mudou de clube, ela foi bem recebida hoje, ela participa da Aquática Tri com o Paulo Vitor. Muito bom, que maravilha. Gente, você viu o que ela falou? Às vezes você tem um atleta dentro de casa, você tem um profissional dentro de casa, aquilo que a gente sempre fala aqui no programa, e muitas vezes falta o apoio, falta o patrocínio, falta o apoio, falta a condição, porque assim, uma mãe tem que sustentar o filho dentro de casa, ela tem que dar o melhor pra ele. Entre escolher determinadas coisas, ela quer o quê? Alimentar esse filho, quer dar uma qualidade de vida, mas muitas vezes nós temos que ter escolhas. Nem sempre as nossas escolhas são desejadas por nós, mas muitas vezes pela necessidade. Mas graças a Deus ela conseguiu um outro apoio. E lá você está. Vou perguntar pra ela, me conta a tua história, como começou relacionado a esse descobrimento da natação, com cinco aninhos, de lá pra cá. quem é a Mayra dentro desse mundo da natação? Eu comecei a natação com três anos, aí eu treinava no circo militar. Aí depois eu fui pro Eldorado, aí foi lá onde o professor me descobriu, que a minha mãe disse. Aí depois não deu pra gente ficar com ele, aí a gente foi pro tio Paulo. Aí a gente está indo pra competições fora do estado. E nunca desistiu. O importante, mãe, que eu vejo ela falar aqui e você, a insistência de não parar de um esporte que deu certo pra tua filha, né? Isso. Se o local não dá certo, a gente procura... Mãe, eu quero não conseguir que você, olhando pra essa câmera, eu quero que você diga isso. Porque tem muita mãe que na primeira tentativa já desiste. Não. A gente, quando a gente tem um bloqueio, um impasse, tipo como você até falou ainda agora, a gente não tem apoio, como é que se diz, financeiro, né? Do governo, essas coisas. A gente vai atrás, a equipe faz rifa, porque tem viagens pra fora que ela participa. Se tem um problema na piscina, os pais se reúnem, se não deu certo no clube... Não quer que pare, né? Não quer que pare. A gente procura sempre uma forma dela sempre continuar no esporte, porque é uma coisa que ela gosta, né? E aí a gente chama atenção, a gente chama atenção porque uma jovem como ela, hoje 10 anos, tá cheio de medalhas aqui e troféu, né? Isso nos encanta. Sinceramente falando pra vocês, nos encanta poder ver uma jovem que tem buscado apoio na mãe, na família, e tem encontrado. E aquela mãe que acaba desistindo? Porque não é todo mundo que é igual. Tem mãe que desiste. E o sonho daquela criança, quando ela chega na fase adulta, ela diz, olha, eu poderia ter sido um jogador, eu poderia ter sido um nadador, eu poderia ter feito vôlei, eu poderia ter feito outro tipo de arte marcial, mas minha mãe na época não tinha condição e nem eu tinha patrocinador. Pro mundo que nós vivemos hoje, com tantos incentivos pra tanta coisa, na hora de ter um patrocínio, um apoio, não encontra. E me fala de você, o que você já ganhou, como é que está hoje a nossa querida na natação? Atualmente eu tenho quatro troféus, um do ano, que eu ganhei total, e três são de competições de maratona no mar. Não, peraí. Maratona no mar? Que história é essa, mãe? Eu fecho os olhos e deixo ela ir. Não acredito! Aonde aconteceu? Aonde aconteceu essa maratona? Teve lá em São Luís. São Luís? Fortaleza e Maceió. Como é isso, mãe? Ela já participou de três maratonas. Aí as duas primeiras, pela categoria dela, ela fez... No mar? No mar. Pela categoria dela, ela fez 250 metros. E a última agora, na categoria, ela fez 700. Eu não vou nem um metro. Eu digo na piscina. Em alto mar pode existir. Porque a força do mar e você ali, meu Deus, Jesus, a gente custa acreditar. Eu imaginava que era só na piscina. E o que você mais gosta? Eu gosto bastante de abaixar meus tempos, de tentar melhorar meus nados. Eu gosto bastante. Nossa, mãe! Mãe, quando ela entra no mar, teu coração bate mais só. A gente vê a tua emoção aqui. No mar, ela trouxe troféu? Trouxe. Ela já ganhou dois no mar. Segura o neném? Ou você mostra? Pode segurar. Pode segurar? Esse daí foi no mar. Gente, Lorena, você está ouvindo isso, Lorena? Ela no mar. Gente, a gente tem vídeo? A gente tem como mostrar? Ai, não trouxe foto do mar. Ai, gente também, haja coração, viu? Esse outro troféu é o troféu que ela ganhou como a melhor, a melhor do Piauí na categoria dela. A melhor do Piauí na categoria dela. Iriam. Você já esteve no mar aqui, no nosso mar? Não. Não, né? Até porque precisa de um incentivo maior dentro do nosso estado do Piauí, né? Mais precisamente. Geralmente, essas competições são mais em outros estados, né? Isso. Olha só, gente, representando o nosso estado e as medalhas. Me fala das medalhas que você ganhou. Foi na piscina ou foi também no mar? Essa daí foi a primeira medalha que eu ganhei. Ai, que linda. E essa outra? Essa daí eu ganhei lá no ciclo militar na competição que teve. Gente, eu fico imaginando que se ela no mar faz tudo isso, Lorena, não tem pra ninguém na piscina, né? Olha só. E esse daqui? Foi maratona. Pretende competir mais? Vai continuar? Sim. Qual é a sua próxima competição? É mês que vem, eu não sei. Vai ser aonde, mãezinha? 13 meses, que vai ter aqui. Vai acontecer. Isso, aí ainda vão falar local e dado. Quando acontecem essas outras competições fora do estado? Ela deixa... Você é louca. Quero participar. Ah, se eu não colocar, eu tenho que fazer de tudo pra ela estar em todas. Meu Deus do céu. O fôlego dela, meu Deus. Quando ela chega dessa maratona no mar, em Fortaleza, no Maranhão, como é que você fica? Eu fico morta de alérgica, eu vejo que minha filha voltando. Mãezinha, o que falar hoje e o que pedir hoje, a gente sabendo que a gente tem uma jovem, uma criança de 10 anos que já trouxe troféu representando o estado do Piauí? Assim, eu peço mais incentivo do governo. Porque, assim, o esporte é uma forma até mesmo de tirar crianças da rua. Porque na equipe mesmo, a gente tem muitas crianças que não participam de certas competições por não ter o financeiro pra chegar a essa competição, entendeu? Sim. Aí, o que eu peço é isso, é mais patrocínio. Olha, gente, mais patrocínio, mais oportunidade pra essas crianças. A gente já sabe que estão fazendo, sim, um diferencial, mas precisam conhecer o esporte no geral, no geral, e procurar buscar essas crianças, os adolescentes, os adultos, que estejam fazendo a diferença dentro do nosso estado e fora do nosso estado. Porque quando vocês chegam em outros estados, vocês são recebidos com muito amor, com muito carinho e todo mundo fica bobo. Com certeza. Agora mesmo, a gente teve uma competição fora e uma pessoa de fora chegou pra mim e perguntou de onde eu era. Eu disse, do Piauí. O Piauí já medalhou, eu digo, já, sim. O Piauí está levando um ouro. Ele, Piauí, levando ouro? Nossa. De certa forma, também a gente está levando o nome do nosso estado pra fora. Sim, e vocês precisam desse incentivo, porque o Piauí está sendo bem representado fora do estado. E isso é maravilhoso, né? Então, a gente, primeiro, parabeniza você. Pra quem não sabe, nós estamos hoje aqui com a Mayra Luiz Araújo, inclusive a gente chama atenção dos nossos colegas de comunicação, que vistam essa camisa, assim como a Vanusa está vestindo a camisa dentro do Bom Dia, de incentivar o esporte da forma como a gente tem incentivado. E o esporte não é só futebol, né? A gente precisa de apoio, a gente já tem vários profissionais dentro desse mundo aí do atletismo e a gente precisa de mais apoio. Então, você empresário que está assistindo o nosso programa, patrocine, valorize. vamos fazer com que essa jovem realize seu sonho e realize o sonho de outras jovens. Assim como a Sara Menezes hoje tem um ginásio dentro da nossa capital e que já ajuda várias crianças, imagina a nossa querida Mayra futuramente podendo incentivar outras crianças a fazer o que ela faz e chegar na fase adulta tendo apoio e poder abrir a boca e dizer, olha, o meu Piauí me valoriza, os empresários do meu estado, do Piauí, o meu governo me valoriza. Isso é muito bom. Isso é crescimento dentro do estado e valorização do nosso estado perante os demais estados da nossa nação. Então, eu quero te parabenizar, tá bom? Dizer pra você que você é um orgulho pra gente. Conte com um bom dia pra te dar apoio enquanto a Tia Vânia estiver aqui, tá bom? E quero agradecer a você também, mãe. Não desista nunca de dar apoio pra sua filha. Eu sei que tem momentos que são difíceis pra nós, mãe. Sabe? Tem hora que a gente se ira, tem hora que a gente se chateia, tem hora que a gente quer se descabelar e muitas vezes quem está ao redor não entende, mas isso tudo é luta de mãe. Mãe nunca desiste do filho. As situações são adversas e a gente precisa de apoio. Não é isso, mãe? É verdade. Que Deus te abençoe, tá? Continue aqui com a gente, tá? Quero agradecer. Quem quiser ajudar a Mayra, quem quiser patrocinar a Mayra, quem quiser dar mais apoio pra Mayra, como é que faz? Pode estar entrando em contato pelo Instagram dela, né? Sim. No arroba Mayra Luisa atleta oficial, né? E a gente pode conversar lá no direct. Tá certo. Obrigada. Continue aqui. Tá vendo só que legal? Você que está assistindo o nosso programa, dê apoio pra essas pessoas que são verdadeiramente o futuro do nosso Brasil. Aqui no Piauí, as nossas crianças têm crescido bastante no mundo do atletismo, do esporte, e a gente tem que incentivar. E aí